Toda terça-feira, às três da tarde, ouça o programa Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentado por Givanildo Costa, o programa divulga o Esperanto, além de dimensionar com profundidade a importância da língua internacional junto ao Evangelho e o Espiritismo. Notícias, músicas, atividades diversas do Brasil e do mundo, noticiadas todas as terças-feiras, às três da tarde. Fraternidade para você, diz Rebido. CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas e um minuto. Juntos, somos mais. E seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate na Rio. Programa Debate na Rio, no ar. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Este programa vai ao ar sempre às segundas-feiras e às quintas-feiras, na segunda-feira com o nosso querido Eduardo Araújo. E hoje, eventualmente, estamos aqui substituindo o nosso querido irmão André Monteiro, ao lado de Nádia, do Couto Vale, Fernando Lima e Denise. Fernando Pereira, desculpa, Fernando Pereira. Não fui um dia serei. Isso. Você pode participar pelo telefone 3386 1400. Mande sua pergunta, que a operadora Sheila poderá anotar e vai passar para nós. Ou pelo WhatsApp 98486 7633. Hoje nós estamos com o programa, o tema, 150 anos de comemoração do livro A Gênese, de Allan Kardec. E para tanto, vamos ler aqui a passagem do dia de hoje, a respeito da Gênese, o livro O Reformador, a revista O Reformador da Feb. Tendo sido publicada a primeira edição do livro A Gênese, de Allan Kardec, em janeiro de 1868, completam-se neste mês 150 anos de iluminação de consciências sobre pontos de interesse comum, mas de interpretações variadas. Logo na sua introdução, lê-se, Esta nova obra é um passo a mais no terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Conforme indica o seu título, ela tem como objetivo o estudo dos três pontos até agora diversamente interpretados e comentados. A Gênese, os milagres e as predições em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Trata-se de uma obra magistral, estruturada nesses três pontos elucidados em sua introdução. A Gênese, os milagres e as predições. Na parte referente à Gênese, elucida o caráter da revelação espírita, a existência de Deus, a natureza divina, sua providência, a visão de Deus, o bem e o mal. O papel da ciência na Gênese, a oronografia geral, o esboço geológico da Terra, as teorias sobre a formação da Terra, as revoluções do globo e a Gênesis orgânica, espiritual e moisaica. Sobre os milagres, aborda seus caracteres, os fluidos e os milagres do Evangelho. A respeito das predições, trata da teoria da presciência, bem como das predições do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova. É um livro em que o leitor cabe distinguir a parte apresentada como complementar da doutrina, daquela que o próprio autor, Allan Kardec, considera hipotética e pessoalmente dele. Ao mesmo tempo, é uma obra que remete o leitor à Revista Espírita, editada por Kardec à época, visto que a maioria das ideias desenvolvidas no livro foi tratada em forma de esboço naquela revista, como ensaios destinados a sondar opiniões sobre alguns princípios, antes de os admitir como parte integrante da obra. Estamos, pois, convidados ao estudo ou reestudo desta magnífica obra, legada pelo insígnio Allan Kardec, neste ano em que se comemora o sesquicentenário de seu lançamento, e nesses momentos em que os sinais dos tempos e a geração nova já se apresentam como realidades a serem constatadas. Então, é fonte do reformador deste mês de janeiro de 2018. Você pode participar, internauta, pelo Facebook, porque nós estamos ao vivo. Você pode nos ver aqui, nós temos na operação o Cláudio, o Caio operando o Facebook, qualificando para nós a transmissão ao vivo. E para iniciarmos o nosso debate de hoje, nós vamos considerar que a Gênesis é este livro que aborda os milagres e as predições, mas que constitui-se de uma obra resultante dos fenômenos espíritas observados. Ela une o elemento espiritual e o elemento material. Nádia, se Kardec estabeleceu como ciência, a partir da observação, esses elementos espirituais e materiais constituem-se a chave de todo o entendimento da filosofia humana? Ou além disso? Como você coloca, da filosofia humana, nós temos que fazer uma pequena observação. Para algumas linhas filosóficas, sim, na linha do espiritualismo, que vem desde a Grécia Clássica, mas para outras linhas filosóficas e até para algumas vertentes que nem consideramos sistemas filosóficos ou linhas filosóficas, mas apenas linhas de pensamento com alguns pensadores, porque o pensador nem sempre é um grande filósofo. Então, deste ponto de vista, caberiam algumas observações, que não são só essas, mas só para nós situarmos a questão. Se você coloca a questão sob o ponto de vista da filosofia espírita, nós diremos que sim, posto que a metodologia que o nosso querido codificador criou especificamente para investigar o que não é do âmbito da esfera da especulação positivista, e nós devemos lembrar a formação de Allan Kardec, na verdade de Rivail, é positivista, mas naturalmente que quando ele esteve na Suíça, ele voltou à França com as claridades pestalosianas para o seu pensamento, fundou escolas, etc. Então, deste ponto de vista, para a filosofia espírita, nós poderíamos dizer que sim, e a metodologia é indutiva, porque parte do fato, mas a filosofia trata de questões que estão no âmbito da metafísica. Não é a metafísica, evidentemente que não é a metafísica materialista, é a metafísica espiritualista. A outra questão que nos cumpre observar nesse caso, é que você mencionou aí a ciência, não por acaso, porque estamos tratando de a gênese, que é o desdobramento da codificação com a faceta, ou com a ênfase na faceta, embora não exclusiva, em a gênese, a faceta científica da doutrina. A doutrina, a rigor, é uma filosofia espiritualista de comprovação científica e repercussões ou consequências morais ou religiosas. Agora, falando de a gênese, nós não podemos deixar de falar, como falando de qualquer outra obra de Kardec, não podemos deixar de falar de Allan Kardec. Isso se justifica, e agora é só um aspecto de Kardec, porque é uma figura riquíssima, evidente, o Kardec tem uma estatura intelecto-moral que é, num momento, inabordável por nós. Nós não sabemos que espírito é esse, nem o nível em que está esse espírito. Mas a esse propósito, nós vemos, o espírito superior tem basicamente a sua área de atividade intelectual, intelectiva, na síntese. E nós ainda trabalhamos na análise. Análise é assim, você tem um relógio e você quer saber como funciona o relógio. Então, você desmonta o relógio, conhece as partes que o constituem, e depois, se conseguir, monta de novo. Sempre sobra uma peça ou outra. O que está sobrando, olha lá. Quando não sai mais de um. Quando não sai mais de um, pois é. A outra habilidade intelectual, que é superioríssima a essa, que é da síntese. Você veja que, às vezes, nós nos debruçamos sobre uma página muito curta, de dois, três pequenos parágrafos, e nós ficamos comentando. Que coisa bonita aí nós comentamos, comentamos. Nós ficamos uma hora, porque também adoramos falar. Como eu estou fazendo agora, não estou adorando, não. É porque eu estou querendo elogiar o Kardec. Então, nós gastamos mais de uma hora e não esgotamos o que o mentor disse em dois ou três curtos parágrafos. Então, do ponto de vista da estruturação, da codificação, o Kardec revela esta capacidade de síntese, que é a panágio de espíritos superiores. O livro dos espíritos tem, em cada uma das suas partes, a síntese do que seja a abordagem àquele construto, àquela área, digamos, de conhecimento. Então, nós temos o primeiro caso, não é isso? Na cosmologia, depois a ontologia, etc. Estou falando em termos filosóficos, não tem nada a ver. Tem, mas não é o caso. Então, quando Kardec faz a sequência, ele pega todos os outros capítulos. Ele começa do segundo capítulo de O Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Médiuns. Depois, o terceiro, que é a questão moral, vem o Evangelho. Depois, a quarta, Consolações, etc., que é a teologia. E, por último, ele faz a científica. E aí nós vemos a coerência interna nessa obra gigantesca, que é a codificação espírita, que é uma obra do homem, do espírito, Rivaio Kardec, que é a coerência, porque ele se aventurou sabendo que a comprovação científica muda ao longo do tempo. Ciente disso, o que é que ele fez? Logo no capítulo 1º, no item 55, ele disse que o Espiritismo será capaz de incorporar todos os dados da ciência decorrentes, comprovados com pesquisas, com rigor científico. Porque ele próprio tinha esse rigor, como filósofo e como cientista. Então, a Gênese é o desdobramento do primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, mas aí nós vemos que, como aquela era a atualização da ciência à época, com a qual o Kardec abriu o diálogo, mas aquilo ficaria ultrapassado. Por isso que ele disse, jamais será ultrapassado. E não está ultrapassado, sequer na Gênese, o conteúdo está ultrapassado, porque tem assimilado a atualização desses dados científicos. Inclusive, existe uma primorosa edição de Gênese com a atualização dos dados científicos, inclusive com informações da NASA, feito pelo nosso querido Cláudio Lirange Zanatta. A edição é do nosso querido Céldio, do Centro Leão Deni. Então, Fernando, a doutrina apresenta antecipadamente o que a ciência humana ainda vai descobrir? Com certeza, em vários pontos. Inclusive, vou citar só um que está na Gênese. A teoria da pré-ciência, Kardec analisa o tempo numa época em que o tempo nem era analisado pela ciência da época, porque era considerado uma questão absoluta, sem nenhum tipo de interferência humana. E somente a partir de Einstein, com a teoria da relatividade, que ele trouxe o tempo como fazendo parte, junto com o espaço, de um tempo relativo, que a ciência abriu os olhos para analisar o tempo como algo mutável. E você analisa, aqui na teoria da pré-ciência, Kardec, antes mesmo de Einstein, falando sobre o tempo. Agora, uma questão interessante que eu queria até confirmar, nem complementar, que não precisa de complementação, que a Nádia falou, mas de confirmação, porque a Gênese é o livro de Kardec que é mais atacado, como totalmente ultrapassado, como se a gente não tivesse nada a aprender com a Gênese. E o que a gente mais vê na Gênese, eu analiso a Gênese dessa forma, Kardec nos ensinando como a gente deve analisar a ciência à luz do Espiritismo. Por isso, é uma obra extremamente importante de ser estudada, analisada, porque a ciência continua avançando. E Kardec, como homem de ciência, sabia disso, mas ele precisava dar um norte para os espíritas de como fazer essa análise para você poder incorporar o avanço da ciência à luz do Espiritismo. E uma questão também que eu preciso alertar, que em função de considerarem muitas das vezes a Gênese ultrapassada, muitos autores, é o livro mais alterado de Kardec, e muitas pessoas não tiveram o cuidado de colocá-la no rodapé, nota do editor, nota do revisor, nota da editora, então a pessoa lê e acha que foi Kardec que escreveu um parágrafo inteiro, quando não foi. O que eu fiz para poder perceber isso, eu tenho em casa, e você encontra na internet, é a edição em francês. Quando eu tenho uma dúvida sobre qualquer ponto da doutrina para saber se foi Kardec que colocou ou não, porque às vezes você vê duas edições com um conflito, você vai no original em francês, você pelo menos vai saber se aquele parágrafo está lá, que às vezes não está. E na Gênese isso acontece muito. É muito interessante essa obra, na própria introdução dela, Kardec escreve que ela não constitui a opinião pessoal de nenhum dos espíritos, mas a resultante de seus ensinos de forma coletiva. Então, Denise, Allan Kardec está dizendo que esse livro foi do seu amadurecimento. E quando ele traz no item dos fluidos, você vê que ele explica, através desta parte, tudo o que nos ocorre, até mesmo as nossas simpatias e as antipatias. Quando nós pensamos, nós atraímos. As leis dos fluidos, ela responde muito dos nossos quereres e das nossas atitudes. Quem está me influenciando? A quem eu me ligo? Então, o tempo todo, nessa parte, Kardec fala com muita precisão que nós somos sempre muito responsáveis pelaquilo que nós agimos ou fazemos. Muito bem, amigo ouvinte, você pode participar pelo Facebook, curtindo, compartilhando e também pelo WhatsApp 984-86-7633 fazendo a sua pergunta. Nós temos aqui a participação de vários ouvintes. A nossa Tânia Stilville está direto da Suíça, como sempre. Beijo para você, Tícia. Sônia Moreira, a Vera Isaura, lá do COI, está participando, dizendo que é um livro muito importante. A Carla Santos, Ana Lúcia Andrade também, Daniela Batista, Filomena Queiroz está assistindo, Lucimar Furtado, Luciana Rodrigues, por favor, ouvinte, mande a sua pergunta. Com relação também à estrutura dessa obra, nós vemos que ela representa a constituição dos ensaios realizados lá na Revista Espírita. Porque quando Kardec se reunia na Sociedade Espírita Parisiense, que eram reuniões de estudos científicos, análises das comunicações, constituía-se a formação da Revista Espírita. Mas nem tudo que está na Revista Espírita está na doutrina. Não é, Nandia? É verdade. Então, a Revista Espírita... Isso é uma pergunta? Não. É para você desenvolver. Desenvolver. Se a Revista Espírita é um ensaio, não se pode tirar da homogeneidade a sua autoridade, mas sim o que Kardec selecionou. Não é isso? É verdade. Tanto que, por isso, o Kardec chama de jornal de estudos psicológicos. Até porque o objetivo dele era auscultar a possível penetração dos princípios da doutrina espírita junto ao grande público. Por no entanto, algumas coisas que estão lá estão ipsis verbis transcritas de O Céu e o Inferno e a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Outras estão ampliadas do que está em O Céu e o Inferno. Outras apenas se somam, corroboram, aumentam o número de exemplos sobre uma questão que já está em alguma obra. E também a revista foi um instrumento porque é muito ágil, é muito aberta, o tipo de publicação e o Kardec, como nós sabemos, manteve através da revista muitos diálogos com espíritas de outros países e espíritas da própria França e em outras localidades, evidentemente. Então, a revista também foi o palco para esse diálogo, essa aproximação, essa troca de impressões, as respostas de Kardec também a vários questionamentos ou várias perguntas, dúvidas que o movimento espírita passava para ele. Não é isso? É para buscar a universalidade das ideias. Exatamente. Exatamente. Então, a natureza da publicação e o objetivo que o Kardec emprestou à publicação é que dão também essa abertura de horizontes para o estudo da doutrina espírita. Mas, se Moisés me permite, eu quero voltar um pouquinho a um comentário que você vê sobre o tempo e você sabe, um filósofo não resiste ao tempo. Existem certos termos que não se pode falar perto de filósofo. Tempo, memória, liberdade, não pode falar ali. Você falou do tempo na teoria da pré-ciência, que evidentemente agora está atualizada com os avanços e tudo, mas a época de Kardec o tempo ainda era tido segundo a concepção de Aristóteles que foi passando ao longo dos tempos com Hegel, Kant, etc. e tal, Descartes, que é a espacialização do tempo. Com a doutrina espírita, com a transpessoalidade, o tempo deixou de ser uma referência para o tempo e o tempo virou, entre aspas, uma coisa que você não segura. Quem trabalhou isso magistalmente em uma formulação filosófica pura, não espírita nem religiosa, foi o grande Henri Bergson, a partir na segunda metade do século XIX e vindo para o XX, que ele concebeu Ladiré, que é um outro tipo de tempo além dos vários tipos de tempo que nós vivemos. Por falar em tempo, nós já estamos no tempo, faltando apenas um minuto, nós vamos deixar você continuar no próximo momento. Ah, eu agradeço, sabe por quê? Porque eu ainda tinha uma questão para falar sobre a participação do século XIX. Nós teremos tempo. Nós teremos tempo, tá bom. E as pessoas continuam aqui participando, a Mônica Alves, também estou aqui, ótimo tema. Maria Conceição, Aparecida Peixoto, que está colocando em qual o gênero se devo obter por causa das mudanças de conclusões. Também uma boa questão para nós abordarmos depois do intervalo. A Rita de Cássia, fico preocupada com edições dos livros da obra de Kardec. Como podemos ter certeza da obra perfeita para estudo? Olha, outra questão para nós desenvolvermos. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já retornaremos para todos participarem e continuarmos com essa oportunidade de conversarmos sobre esse livro maravilhoso que é a Gênese, que está comemorando seus 150 anos. Até já! debate na Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio Rio de Janeiro no ar. A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Para você que gosta de estar atualizado, vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder vagas limitadas, dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Sul-América. Venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de a Gênese iluminando novos tempos. Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.ceerge.org.br Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Rádio Rio de Janeiro construindo o mundo melhor Já está nas bancas o jornal Correio Espírita leia na edição de janeiro um novo homem para um ano novo. Disney lança filme com temática espírita nas férias escolares. O Espírito esse viajante entenda sobre a jornada dos espíritos ligados à terra e saiba mais sobre os três crivos de Sócrates. Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 27212505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br Estamos nas redes sociais Diariamente do meio dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Divaldo Franco no Rio Não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAP Movimento de Amor ao Próximo que será realizado no mês de abril no Metropolitano na Barra da Tijuca Tema Depressão e Suicídio Como o Espiritismo pode ajudar a combater Adquira agora a sua credencial que dá direito a um livro de Divaldo Franco pelo site map.org.br Facebook Map Oficial nos polos do MAP ou nas instituições espíritas credenciadas e informações Facebook Map Oficial e-mail contato arroba map.org.br telefones 3392-5600 ou 3392-5700 3392-5600 ou 3392-5700 Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Programa Debate na Rio Voltando agora para o segundo bloco Hoje com o tema 150 anos de comemoração do livro A Gênese Essa obra eminente essa obra magistral de Allan Kardec que requer de todos nós observação estudo e oportunidade de entendimento acerca dessa chave de conexão do elemento espiritual o elemento corporal colocando-nos acima das propostas de todas as filosofias humanas levando-nos a um entendimento amplo dos horizontes dos ensinamentos de Jesus Você pode participar curtindo compartilhando comentando pelo Facebook Nós estamos ao vivo pelo Facebook Faça a sua pergunta mande o seu recado pelo WhatsApp 984-86-7636 Mas não mande áudio Nós não vamos ter oportunidade de desvendar o áudio Repetindo 984-86-7633 Desculpe Ou pelo telefone 3386-1400 Você também pode ouvir direto pelo site da rádio e também pelo seu radinho de pilha 1400 AM O velho radinho de pilha companheiro onde chegaram as ondas AM Participem Então estamos comemorando e já temos aqui questões perguntas que foram colocadas anteriormente que nós ficamos aqui de retornar Qual seria a maneira de observarmos a obra que realmente pudesse nos dar em seja uma segurança já que autores possam modificá-la como nós podemos perguntarmos Fernando você estava falando sobre a busca Eu soltei o vespeiro eu tenho que responder essa A busca pela essência lá da origem editada em francês e quando nós temos ela editada em português como é que se faz essa diferença? Queridos ouvintes eu vou copiar um espírito que está no evangelho eu vou tentar responder segundo o meu grau de entendimento o que eu faço? Eu procuro ter sempre duas edições em casa eu gosto muito das edições da IDE editora e eu tenho a edição da FEB e eu sempre quando tenho dúvida sobre alguma coisa eu vou conferir para ver uma e outra e como eu disse antes eu tenho o PDF que você encontra na internet da original em francês eu não sei francês mas você comparando com o português como é uma língua muito parecida você consegue perceber se os parágrafos estão ali se não foi um parágrafo que foi inserido por aquele editor por aquele revisor e também você tem o Kardecpedia que você consegue também ter acesso aos textos de Kardec e estudando é a forma como você tem para você poder separar o joio do trigo e também tem uma situação que esse movimento de pesquisa é o que o nosso codificador nos colocou se ele sendo um pedagogo de referência que nós saiamos dessa nossa zona de conforto de achar que tudo que chega às nossas mãos é a verdade e é que a gente pode procurar para agregar cada vez mais que o conhecimento é movimento e voltando até o tempo que esse a gente ainda vai se aquecer com a Nádia a Nádia ainda vai terminar de nos falar sobre o tempo nós não temos tempo para aprender nós devemos estar sempre em movimento quanto tempo vai nos levar para que nós possamos dominar essa codificação não importa é raciocinando em assim curto tempo em curto tempo em curto tempo uns milênios assim cinco milênios dez milênios mais ou menos isso então não temos que ter pressa para esse movimento de pesquisa tenhamos isso em mente o que nos leva a uma questão que existem algumas pessoas acredito com ansiedade de achar que a obra de Kardec precisa de uma revisão como se o espiritismo precisasse de um espiritismo 2.0 e isso é completamente fora da realidade que em primeiro lugar se quem trouxe a codificação foi os espíritos quem tem que trazer o espiritismo 2.0 não pode ser nós tem que ser os espíritos que dizerem através de vários médicos em vários locais do mundo está na hora de você atualizar eu não quero dizer com isso que aqui tem a verdade absoluta que não pode ser mexida não vai ser mudada não isso aqui é o conhecimento adequado para o nosso nível de entendimento só que esse conhecimento trazido pelas obras de Kardec ainda está muito além do nosso conhecimento isso faz sentido Fernando porque Jesus anunciou a vinda do consolador com certeza ele anunciou a revelação que ele viria então essa revelação viria pelo espírito de verdade os seus os mensageiros enviados por ele então ele teria que fazer isso de novo enviar novos mensageiros sim e não os homens modificarem alguma coisa que nós não temos essa condição e não foi Kardec que quis fazer os espíritos que falaram você tem uma missão você aceita e ele cumpriu maravilhosamente essa missão e diga-se de passagem com a revisão dos espíritos superiores o tempo todo portanto é assim um delírio uma pessoa querer alterar a codificação que não só foi trazida pelos espíritos superiores foi codificada por um espírito superior e revisada pelos mesmos espíritos superiores seria muita pretensão nossa mas não é não nós é com certeza então aqui no facebook nós temos a Angélica Santana que está nos assistindo a Rita de Cássia Souza o Jorge Luiz do Carmo está dizendo tempo e espaço está na Gênese e é ótimo esse tema e também aqui está falando a Isolina por Viu falando sobre que é muito bom o estudo das obras de Kardec como Evangelho Segundo Espiritismo a Tana Estes está lembrando Kardecpedia é muito segura o que você acha Nath? é sim Tania é sim querida outro beijo para você aí em Schaffhausen o Cosme faz um trabalho muito sério muito precioso e de grande utilidade para o movimento espírita e essa seriedade de pesquisador que o Cosme Massi faz no Kardecpedia nos dá essa segurança não é Tania? ele aliás esteve por aí há pouco tempo e está por aqui na revista Cultura Espírita agora aproveitando para fazer aqui uma certa um merchandising é exatamente mas é em nome de Kardec e de Jesus vale a pena também pelo WhatsApp nós temos aqui a Maria Clarice de Petrópolis um grande beijo para Nádio do Couto Valho para você também querido um beijo ele está dizendo que Deus nos abençoe que é muito gratificante ouvir e aprender sempre conosco parabéns pelas explicações parabéns para todos da mesa e Jorge Luiz da Pavuna Moisés e amigos da mesa com este livro aprendemos muito sobre Jesus exatamente o que nós íamos colocar existe um capítulo da Gênesis que fala sobre os milagres de Jesus porque a própria palavra milagre significa derrogação da lei então o que acontece realmente quando nós temos essa abordagem a cura de um leproso um milagre Jesus se transporta e some no meio da multidão anda sobre as águas multiplica pães e peixes em alimento sobe ao monte e se transfigura é tudo isso são milagres Fernando depende da acepção que se dá a palavra porque o espiritismo vem nos dizer que aquele milagre que é a derrogação das leis da natureza não existe porque se Deus é perfeito as suas leis vão estar emanadas da sua perfeição e portanto elas são perfeitas e uma lei perfeita não precisa ser revista modificada nem alterada porque ela já é perfeita então nesse sentido não geralmente agora o sentido que se dá a palavra de milagre é não entender como é que aquilo aconteceu está além do meu conhecimento aí eu chamo de milagre aí nesse sentido o que Jesus fazia naquela época para aquele povo era um milagre porque estava muito além do conhecimento daquela época e Kardec faz uma análise magistral científica e a luz do espiritismo de todos esses milagres de Jesus porque Kardec lá no começo do evangelho ele começa o evangelho segundo o espiritismo colocando que o evangelho segundo o espiritismo não iria se ocupar com os milagres com os atos comuns da vida do Cristo e com aquilo que os dogmas da igreja porque tudo isso é contestável porque pode ter acontecido daquela forma pode não ter acontecido daquela forma pode ter acontecido de uma forma diferenciada e Kardec não quis entrar nesse vespeiro naquele momento mas na gênese ele retoma os milagres de Jesus mas trazendo a luz do espiritismo em nenhum momento ele afirma aconteceu ou não aconteceu ele analisa como está escrito poderia acontecer segundo essa lei que o espiritismo trouxe e está geralmente relacionada com os fluidos que é realmente o pensamento do espírito agindo sobre esse mundo material à nossa volta que aí as curas podem acontecer e uma série de outros fenômenos que nós vemos acontecer inclusive nos dias de hoje fora a indução psíquica que ele atuava sobre o fluido na matéria com certeza o espírito da envergadura de Jesus tinha um alto poder transformador do campo material assim como do campo espiritual exatamente e Denise então em relação a essa ideia dos milagres é daí que surge a ideia do sobrenatural com certeza porque é a falta de conhecimento de como processa o evento e quando na toda a codificação nós estudamos que como eu estava aqui ainda agora falando sobre essa indução quando Jesus disse tua fé te curou não é uma fé dessa fé que a gente até quando em outro momento ele fala se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda não é dessa fé que ele está falando é de uma uma doação quando você se doa para acreditar que é possível você se abre para receber essa indução então neste momento a tua fé te curou nós promovemos essa autocura mas na lei dos fluidos ele deixa isso muito claro é claro que a pessoa que estava doando esse fluido era Jesus né mas se nós nos abrirmos para recebermos essas induções até hoje nós conseguimos sim temos uma pergunta aqui só um instantinho ainda há uma outra hipótese de Jesus ter usado o ectoplasma de algum dos circunstantes não é isso como fazem os nossos amigos espirituais sim somos todos coautores da obra divina então os grandes espíritos utilizam-se dos recursos abundantes em torno do ambiente para executar com certeza só um minutinho Moisés e na cura no caso de passes de cura muitas das vezes o paciente não consegue promover a autocura pela ansiedade de promover essa cura então ele não está focado na modificação dele o que eu tenho que aprender com isso e aí eu me abro para ter essa resposta mas não eu me fecho para ter esse tipo de resposta que nem sempre é adequado essas chamadas curas pela fé são as curas que a área da psiconeuroendocrinologia hoje estuda e nos ensina nesses outros passos que agora não nos cabe aqui sim uma pergunta da ouvinte Maria de Piedade para você Nádia Oi Maria um beijo para você querida Nádia como você fala francês fluentemente chega a observar muitas adulterações nos textos da codificação quais os melhores tradutores na sua opinião Oi Maria deixa eu te fazer agora uma observação as pessoas que estudam línguas consideram uma temeridade dizer que falam uma língua que dirá dizer que falam fluentemente sabe por quê? porque a língua é um organismo vivo e ela vai se alterando nas suas estruturas frasais e nominais e tem também a questão do vocabulário que vai se atualizando enfim mas sou sim uma estudiosa da língua francesa também a minha primeira formação é em outra língua estrangeira que não é a francesa mas enfim há uma questão que os espíritos colocam na codificação mais de uma vez que é entendei-vos quanto às palavras esse é um capítulo do meu livro Reflexões à Luz do Espiritismo desculpem aqui fazer uma referência de natureza pessoal mas é para dizer que essa questão de tradução é uma questão muito delicada você a tradução é uma atividade extremamente complexa porque o tradutor tem que conhecer na intimidade profunda dois sistemas linguísticos e tem que fazer uma uma contemporização entre as estruturas de uma e de outra língua porque às vezes o que está como adjetivo em uma língua você tem que em outra desdobrar em uma ou duas frases então é muito difícil oh Maria você dizer qual é o melhor tradutor o melhor tradutor é aquele que não falseia a ideia original que está colocada pelo autor essa é a melhor tradução você aqui me faz uma pergunta quais os melhores tradutores na sua opinião eu na verdade não conheço todos nem poderia conhecer acho que é muito difícil uma pessoa conhecer todas as traduções de várias obras no nosso caso da codificação pelo menos cinco fora a revista espírita etc mas eu gosto de estabelecer como critério as traduções pela FEB e dentre as da FEB as do Guion Ribeiro quando ele não traduziu um livro da codificação eu me me pauto por outra edição por exemplo o céu e o inferno não é do Guion não é isso mas eu sigo pela FEB essa questão nos reporta uma outra questão só no Brasil nós temos mais de 70 versões diferentes da Bíblia exatamente o Haroldo Dutra Dias nos deu essa grande contribuição traduzindo o Novo Testamento direto do grego e quando nós fazemos uma comparação das edições do Brasil com essa edição nós vemos que há muita diferença e muitas palavras desvirtuadas então é importante buscar sim a fonte tradutora do original que nos promove essa elucidação o desvirtuamento na tradução às vezes decorre de uma dificuldade do próprio tradutor porque a pessoa para se manifestar como tradutor enfrentar esta tarefa ela tem que ter muita segurança com relação aos dois sistemas linguísticos com os quais ela vai lidar no evangelho nós temos até uns espíritos dizendo o problema é da sua linguagem é da sua linguagem exatamente que vocês se entendam desde que as palavras possam fazer sentido entendam-se entendê-vos é assim entendê-vos quanto as palavras além do mais quando você tem uma palavra usada em um contexto em uma época aquela palavra tem um significado e tem uma acepção e uma carga emotiva que você não consegue muitas vezes transplantar para outra língua e nem mesmo para a própria língua nos dias de hoje então você vê esses são apenas alguns ângulos da complexidade da tradução é obviamente a palavra ódio oposta ao amor que é totalmente atribuída a qualquer aversão ao próprio amor em qualquer nível mas não obrigatoriamente o desenvolvimento do ápice da raiva o ódio que está a palavra que está no texto grego que é traduzida por ódio não significa ódio na carga e na compreensão que nós temos hoje então esse ódio é usado pelos tradutores de uma forma inadequada para usar essas palavras teriam que colocar uma nota de rodapé ou então usar em vez de usar a palavra ódio usar um desdobramento uma frase ou uma outra locução que desse a entender o sentido em que aquilo está sendo usado quer dizer qual a intenção do emissor daquela mensagem é que às vezes é só gostar menos amar menos exatamente exatamente foi exatamente o que a Tânia Stedivio escreveu aqui agora gostar menos você captou dela e o Júnior é mediunidade Zânia é mediunidade incrível a conexão aqui é grande não é pouca coisa não o Júnior Baihal também fez um comentário muito interessante ele escreveu a adaptação de texto de Emmanuel psicografado por Chico Xavier publicado no Reformador de março de 61 onde Emmanuel escreve sinta estude anote medite analise comente interprete cultive ensine divulgue Kardec é perfeito Fernando com relação a essa abordagem de estudo científico da vida nós vemos que na Europa nos Estados Unidos as pessoas tomam o espírito como um fantasma os fantasmas são espíritos ou são pessoas? isso é uma pergunta muito interessante você vê que mesmo aqui mesmo entre os espíritas eu já vi vários espíritas falando assim eu posso dar a mensagem de um espírito mas se ele aparecer aqui eu vou sair correndo porque os espíritos tem medo de espírito é uma coisa assim que não dá para entender ele não se vê como um espírito você toma um susto pelo espírito sai correndo para um lado e o espírito que está do outro lado toma um susto com você correndo também corre para o outro pois é e muitas das vezes tem relatos de médiuns que acordam no meio da noite e tem um espírito no pé da cama as pessoas falam nossa mas isso é horrível eu costumo falar o seguinte seria muito pior se fosse um encarnado porque se for um encarnado você tem que fazer alguma coisa porque uma pessoa dentro do seu quarto você tem que fazer alguma coisa com isso agora com o espírito não você pode fazer uma prece virar para o lado e voltar a dormir sem nenhuma preocupação e as vezes a pessoa acha que o espírito é que apareceu para ele quando ele é que foi no atalho é ele que foi o fofoqueiro porque ele como médium tem essa possibilidade de interagir com os dois planos agora respondendo a sua pergunta tudo a questão das palavras você vê que Kardec teve essa preocupação no livro dos espíritos que ele vai definir o que é a alma vai definir uma série de termos e os espíritos o tempo todo falam sobre isso porque as palavras tem um significado e dependendo do significado que você dá você vai entender uma coisa diferente então fantasma gasparzinho assombração e qualquer outro nome que se dê está tudo relacionado a essa interação que nós temos com o plano espiritual e essa interação pode se dar por nós percebermos a presença de um espírito ou simplesmente percebermos uma sensação percebemos um arrepio um embrulhar do estômago uma dor de cabeça ou seja essa interação cada vez mais ela será considerada normal pela humanidade porque quanto mais os mundos avançam mais a mediunidade se avança cresce e se desenvolve porque ela é a forma de comunicação básica entre os espíritos a capacidade que um espírito tem de interagir com o outro através do pensamento participação aqui da Mariana pelo WhatsApp gratidão por essa obra maravilhosa e pelas exposições dos queridos debatedores realmente o tempo nesse caso é muito pouco pois a Gênesis amplia tantas questões que ainda temos muito a aprender é uma janela maior que se abre para enxergarmos um pouco mais da obra divina um grande abraço a todos um abraço Nádia que outro aspecto da Gênesis mais te toca com relação a sua vida pessoal o que ela contribuiu para você em termos pessoais há muitas questões quando você lê uma obra que vão suscitando ao longo da leitura determinadas considerações por exemplo essa questão da obra qual é a edição que eu vou escolher isso é uma questão que tem que me impressionar no início depois as questões da tradução depois o que muito me encanta são a forma como Kardec discorre sobre os itens e a a coerência interna a organicidade da obra não só da Gênesis como de todas as outras obras assinadas pelo Kardec eu só queria recolocar uma questão que sempre me encanta e é um grande exercício intelectual para nós porque quando você lê a Gênesis com os dados que hoje estão ultrapassados isso até as pessoas o Fernando ainda há pouco falava sobre isso as pessoas tendem a usar isso como um ponto base de crítica tendendo a rejeitar a obra em absoluto pois é essa é uma abordagem me desculpem os que fazem isso pobre porque na verdade nós não temos que nos circunstanciar aos dados as informações atomizadas separadas mas a forma como elas estão usadas para estabelecer os raciocínios é a mesma coisa por exemplo quando você você aprende a somar não importa se são dois mais três três mais dois o raciocínio é que é mais importante do que os dados que você coloca ali na conta então é isso que é um desafio em se tratando de uma obra e uma obra desse calibre nessa questão só para finalizar nós estamos terminando só para dizer a Maria e aos outros queridos ouvintes que há determinadas obras que se tornaram objeto de aventuranças traducionísticas se a gente pode dizer isso né essas aventuras decorrem pelo fato de as obras terem caído em domínio público nós espíritas temos o dever de manter o respeito pela integridade absoluta essencial da obra de Kardec há umas outras coisas mas eu da próxima vez quando nós voltarmos suas considerações finais você recomenda essa obra eu só tenho duas palavras para falar para os autores para todos os queridos ouvintes estudem Kardec Denise agradecendo os 150 anos dessa obra que tanto enriquece a nossa busca do saber passe passando luz lemos aqui pelo whatsapp dizendo que a Gênesis foi além do universo conhecido amigos ouvintes tenham sempre uma oportunidade de abertura dos seus corações dos seus conhecimentos em função dessas oportunidades maravilhosas que a doutrina oferece debate na Rio se encerra por aqui e até a próxima segunda-feira com Eduardo Araújo Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte